Oh, 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 meu Deus, meu Deus, vamos descendo aqui agora na Serra de Caidité, ó, chegando em Guanabia, tinha sentido Guanabia, ó como é que deu o cacau caindo a folha, ó, hein, Zé Adrátis, Zé Adrátis, como tá comendo, tá teado, olha, hein, Zé Adrátis, na Serra de Caidité, devagar, aí, a Serra de Caidité, devagarzinho, é nóis, deu a nossa margem do Comando 7, tudo bem, Chugadorz.